Música Meu Deus, eu lhe agradeço pelo presente Um presente que só o Senhor poderia me dar Eu falo de uma criatura feita e divina Que a salve em alto e plenoferina Por quem eu acabo de me apaixonar Eu que em todo o meu passado iria sofrer Emocionado iria agradecer A maravilhosa graça que iria amar Obrigado, meu Deus Agradeço o sorrindo Por esse amor divino Que o Senhor me mantou Agora Não sou meu mais sozinho Brilhou em meu caminho Do alto astral do amor Música Da minha infinita tristeza Não acaba sozinho Jamais esperava a beleza De uma paixão Porém minha Deusa encantada Sobre o caminho Rebreu minha fé Do calor e carinho De nome do mundo De um amor divino Que o Senhor me mantou O coração me mantou Diz que nesta vida louca Tenho quem abraça Me deixa louca Deixando em frente O meu coração Obrigado, meu Deus Agradeço o sorriso, por esse amor divino, que o Senhor me mandou, agora não somos mais sozinhos, melhor em meu caminho, o alto astral, o amador. Amor.